Essa aí é a Conexão Espanha, o moleque tá brabo no Youtube e tá cheio de piranha O mais brabo do Youtube é ele mesmo, DJ Bigodinho de Margarida, o astro da putaria Para de querer fazer eu me apaixonar, para de querer fazer entrar nesse joguinho Para de me seduzir pra me forçar ficar, o meu lugar não é aqui Mas se você topar um romance proibido, no meu particular seu espaço é garantido Vem sentando e não conta pra ninguém, deslizando e não conta pra ninguém Vem sentando e não conta pra ninguém, deslizando e não conta pra ninguém DJ Boninho Madureira, o cara amassa na putaria Para de querer fazer eu me apaixonar, para de querer fazer entrar nesse joguinho Para de me seduzir pra me forçar ficar, o meu lugar não é aqui Mas se você topar um romance proibido, no meu particular seu espaço é garantido Vem sentando e não conta pra ninguém, deslizando e não conta pra ninguém Vem sentando e não conta pra ninguém, deslizando e não conta pra ninguém DJ Boninho Madureira, o cara amassa na putaria Vem sentando e não conta pra ninguém, deslizando e não conta pra ninguém